Olá, caros alunos, agora nós vamos falar da última videoaula, a unidade 3, que falaremos sobre o marco regulatório brasileiro. Além disso, vamos passar rapidamente sobre o Estado liberal, o Estado socialista, o Estado bem-estar social, o Estado neoliberal e sobre a privatização e a regulação, que na verdade é uma consequência de toda uma discussão do Estado neoliberal. Pois bem, a crise de 1929 foi um marco histórico mundial porque, com a Grande Depressão, terminado na Segunda Guerra Mundial, foi considerada a maior Grande Depressão que o mundo vivenciou. Então, nesse sentido, até uma alusão ao Estado bem-estar social, foi o momento que o governo participou fortemente nesse processo de interferência. Porque naquela época foi causado um grande desemprego, houve uma grande queda das taxas da produção, que é o PIB, e naturalmente os preços das ações caíram. Então, quando a gente vê a crise de 1929, que é a quebra da Bolsa e tal, é que a gente lembra das ações das empresas que quebraram, mas, na verdade, são as ações das empresas que quebraram, que tinham seus negócios e, de fato, a produção caiu absurdamente. E nisso, se vocês olharem nesse processo, tinha um autor que a gente titulou Revolução Keynesiana, se você olhar no próximo slide, ele mostra exatamente o papel que o governo teve nesse momento como medidas. À medida que há uma crise, como o governo estimula as vendas? Por meio do consumo das famílias, baixando os juros, dando crédito, baixando o imposto. Então, ele cria uma demanda efetiva. Então, se você olhar esse círculo virtuoso, vamos chamar assim, porque à medida que ele está criando demanda efetiva, ele faz com que as empresas comecem a produzir e ofertar mercadorias. E, à medida que essas empresas começam a ofertar mercadorias, elas precisam contratar mais pessoas, que as pessoas que estavam desempregadas começam a participar do processo produtivo. E essas pessoas desempregadas vão ter salários. Salários, eu somando todos os salários, permite que o dinheiro circula mais rapidamente na economia e isso gera novas demandas. Então, esse foi um modelo keynesiano que foi proposto nessa crise de 1929 e que deu um bom resultado, porque isso permitiu o quê? Com o aumento da produção, criando novos empregos, fez com que as pessoas pudessem consumir mais. Tanto que, curiosamente, se olharmos ao processo da retomada do crescimento, foi ao longo da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, porque houve uma grande demanda dos governos na indústria bélica, de roupas, alimentos, armamentos e tudo mais. E isso gerou emprego, gerou consumo, gerou produção e entramos num círculo virtuoso. E foi nesse período que se pregou o bem-estar social, o Estado participando ativamente dentro do processo da economia. Falando do Estado liberal, o que ele prepara para a gente? O que ele queria dizer? Buscando lá atrás, na época da Revolução Industrial, ele era contra o poder limitado dos reis, porque era o poder absoluto com o direito divino, eles pregavam isso. Eles eram contra a intervenção excessiva do Estado, ou seja, um Estado mínimo com pouca participação no mercado. Eles eram contra a proteção social excessiva, que era garantida aos pobres, porque poderia distorcer os valores de mercado, ou seria equivalente ao nosso Bolsa Família, alguma coisa assim, as pessoas desempregadas recebiam um benefício, e isso poderia macular o valor de mercado dos salários atuais. Essa era a ideia para a época. Em contrapartida, tinha os intelectuais e a burguesia, que eles se fortaleciam com o desenvolvimento industrial, se enriqueciam e nisso formou-se o Estado liberal, conhecido como o Estado mínimo. Passando uma nova fase, não é bem nessa ordem cronológica, mas a questão mais conceitual desses padrões, a gente tem o Estado socialista. Então, a gente falou do Estado liberal, que é uma visão mais da direita, não é uma direita radical, mas é uma direita de pedir mais liberdade ao indivíduo, ao empreendedor, à livre iniciativa, e o Estado social. O Estado social, que agora eu falo, o Estado socialista, ele pensa assim, o controle da produção totalmente, 100% na mão do Estado, sobre o rígido controle do governo, e atendendo a maioria em interesse dos trabalhadores. Legitima isso o quê? Por meio de um partido, que era o caso, conceitualmente, o Partido Comunista. Então, você tem uma linha bastante ligada à esquerda, ou talvez uma extrema esquerda, que é uma discussão de um Estado social. Então, essa visão, Estado socialista, participação 100% do governo, contra o Estado liberal, uma participação mínima do governo, permitindo que as pessoas participem com essa livre iniciativa. E falando de Estado bem-estar social, ele seria um meio termo disso, onde o Estado tem que criar políticas públicas para manter um patamar mínimo de igualdade social e bem-estar aos cidadãos. E, praticamente, isso veio à tona, justamente na crise de 1929, como foi relatado anteriormente, que o governo, no momento de crise, ele participou ativamente com essas intervenções. E, independente da ideologia política, esquerda ou direita, liberal ou socialista, o governo precisa gerenciar e participar nesse momento de crise. E uma coisa muito interessante, para ter uma ideia, na época do governo Vargas, quando teve esses picos de crise, além de promover educação, saúde e previdência, o Estado do bem-estar social, ele teve uma participação fundamental na promoção da industrialização brasileira. E, por último, o Estado neoliberal, há uma discussão mais contemporânea, se são novos liberais, nova visão do liberalismo, o que eles estavam preconizando? Que o modelo de desenvolvimento marcado pela forte intervenção do Estado já estava se esgotando na década de 70, 80. Até a década de 80 é o que a gente chamava de década perdida. E porque o Estado estava frágil nas relações econômicas, na insuficiência de atender o mercado de trabalho, mercado de capitais. E a nova ordem do Estado neoliberal é baseada no tripé em função da globalização, que falava em três grandes vertentes, que você pode ver no próximo slide, sobre a desregulamentação, privatizações e abertura dos novos mercados. O que seria a desregulamentação? O governo tinha excesso de regras e controle estatais na economia, e assim inibe os investimentos, e, obviamente, vai comprometer o investimento, o crescimento econômico. As privatizações, a ideia é que as empresas deficitárias sejam privatizadas, né? E assim foi feito na década de 90. E a abertura dos novos mercados era promover a concorrência internacional de forma que modernize os setores. A gente lembra bem nisso quando os primeiros carros importados começaram a chegar no Brasil, justamente foi na abertura do Plano Colo, Plano Real, que permitiu essa abertura e essa condição e esse crescimento econômico. Então, essas três vertentes é o que compõe o Estado neoliberal, falando de desregulamentação, privatizações e abertura de novos mercados. E, para encerrar, estou abrindo um outro slide só para mostrar para vocês, em resumo, as principais agências reguladoras. Essas agências têm um papel fundamental para que sejam feitos, independente da ideologia política, como eu disse, direita e esquerda, se o governo está mais presente ou menos presente no mercado, mas ele precisa criar essas regras, por isso que a gente está falando das regulamentações, e essas regras envolvem situações em cada setor, como pode ser observado nas principais agências reguladoras. A gente tem a ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente tem a NATEL, que fala sobre telecomunicações, a gente tem a ANP sobre petróleo, gás e biocombustível, a ANVISA, Vigilância Sanitária, a ANS, que fala sobre a saúde complementar, a ANA, Agência Nacional de Águas, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANSINE, que fala sobre cinemas, e a ANAC, a aviação civil. São algumas principais, mas sem essas agências, não há como ditar regras no mercado, porque aí, como eu disse lá na primeira aula, todo mundo faria o que bem entendesse. Não, mas precisam ter regras justamente para que o cidadão seja induzido a criar essas regras. Agora, o excesso de regras, a gente sabe que atrapalha, e são discussões bem conceituais, e são esses discursos que a gente encontra hoje dentro, inclusive contemporâneo, nessa onda política que a gente está vivenciando, o quanto o governo tem que estar presente, ou menos presente, mas essas regulamentações precisam acontecer. Muito bem, caro aluno, essa é a nossa aula de hoje, agradeço a participação, e espero que tenham aproveitado o conteúdo e desejo bons estudos. Música 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 Música